E esse é um vídeo cheio de saudades. Saudades de grandes atores que brilharam na TV brasileira e que partiram super jovens. Atores da Globo que partiram cedo demais, alguns no auge. Curte! Joga se a começar! Vamos começar a nossa homenagem por Thales Panchakon. Ele foi dançarino, ator, brilhou em novelas como Os Ossos do Barão e Fera Radical. Partiu aos 40 anos em 97, vítima de consequências da AIDS. Nessa lista também, Leila Lopes. Uma atriz que brilhou em novelas como Renascer, uma professorinha que encantou o país. Ela partiu vítima do suicídio em 2008, aos 50 anos de idade. Gabi Costa fez poucas novelas, mas mostrou muito talento. E partiu em 2019, após uma parada cardiorrespiratória, aos 33 anos. Muito jovem. Tem também Thais Andrade, uma das mulheres mais lindas do Brasil nos anos 70 e 80. Faleceu aos 39 anos de idade, em 1996, vítima de câncer. Brilhou na Parça é Nossa e em Pai Herói. Alexandre Limpiani foi um galã da TV Manchete e da TV Globo. Partiu jovem demais, após um acidente de carro, aos 32 anos, em 1997. Como esquecê-lo em Sonho Meu. Monique Alves foi atriz e apresentadora. Uma musa dos anos 90. Faleceu jovem, vítima de leucemia, aos 32 anos, em 1994. Tem também nessa lista o Caique Ferreira. Um galã dos anos 80. Faleceu vítima de consequências da AIDS, aos 39 anos, em 1994. Também brilhou em Fera Radical e O Salvador da Pátria. Um eterno galã, Lauro Corona. 1989 foi o ano em que o país perdeu um galã. Aos 32 anos, também vítima de complicações da AIDS. Inesquecível. Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. Uma musa dos anos 90. Estreou em Cânaga do Japão. Explode Coração. 22 anos, assassinada em 1992. Tem também Fernando Almeida. Muita gente lembra dele em Vale Tudo. Aquele garotinho que encantou o Brasil. 29 anos, assassinado após um baile no Rio de Janeiro, em 2004. Tem também nesse vídeo Leila Diniz. Musa dos anos 1970. 27 anos. Faleceu em 72, após um acidente de avião na Índia. Pois é, deixou saudade. Dener Pacheco fez poucas novelas na TV Globo, mas encantou o Brasil. O catarinense tinha 25 anos e tinha um câncer no estômago quando faleceu, em 2010. Chris Peet marcou a história da TV brasileira num grande sucesso, A Viagem. Foi vítima de um infarto e fulminante, em 1995, jovem, aos 24 anos de idade. Osmar de Matos, um galã do Brasil nos anos 70. Tinha 22 anos, vítima de um acidente de carro, em 1980. Nossa lista chega a Rafael Miguel. Estreou super jovem no SBT, na Globo e faleceu aos 22 anos, assassinado em 2019, junto com os pais. Tinha também Mabel Calzolari. Ela que fez algumas novelas na Globo e vários comerciais, vítima de um câncer raro em 2021, aos 21 anos de idade. Como esquecer Luiz Maçães, de O Salvador da Pátria. Ele que brilhou em Fera Radical, 33 anos, infelizmente vítima de suicídio, em 1996. Sandra Brea foi uma das mulheres mais lindas do país por muitas décadas. Ela foi vítima de um câncer e também de complicações da AIDS, em 2000, aos 47 anos de idade. Vamos que a gente chega a Rom Luarantes. Também um galã, sexapio e várias novelas como Sassaricando. Tinha 43 anos no ano 2000, quando faleceu vítima de um acidente de ultraleve. Como esquecer Domingos Montanher e a novela Velho Chico. Ele foi vítima de afogamento aos 56 anos de idade, em 2016, deixando muita gente com saudade. Vamos que a gente chega a Márcia Cabrita, artriz, humorista, do sai de baixo, de várias novelas. Foi vítima de câncer do ovário, aos 53 anos, em 2017. Como esquecer Leonardo Machado. Ele que foi um galã da Globo depois dos anos 2010. Faleceu aos 42 anos, vítima de câncer no fígado. Caio Junqueira também foi um galã. Galã de várias novelas como A Viagem, novelas na Globo e na Record. Foi vítima de um acidente de carro, aos 42 anos, em 2019. E deixou muita saudade. Paulo Gustavo, ator, humorista, roteirista, minha mãe é uma peça, sai de baixo. Nos deixou também, aos 42 anos, em 2021, vítima de complicações da Covid-19. A gente chega a Léo Rosa, ator que brilhou em várias novelas da Record e fez amor de mãe na Globo. Tinha 37 anos, em 2021, quando faleceu vítima de câncer nos testículos. Glauci Rocha foi uma bela musa e atriz dos anos 1960 e 70. O Brasil foi pego de surpresa quando ela faleceu, vítima de um infarto, aos 40 anos, em 1971. Cláudia Magno também foi musa brasileira nos anos 80 e 90. Tinha 35 anos, em 94, quando faleceu vítima de complicações da AIDS. A gente chega a Antônio Firmino, também um galã das novelas brasileiras. Ele fez cobras de lagartos e grandes sucessos. Faleceu aos 34 anos, quando foi encontrado sem vida, após um ataque cardíaco, em 2013. Dina Sfat, a esposa do Paulo José, a mãe da atriz Bel Kutner, faleceu aos 49 anos, vítima de câncer de mama, em 1988. Nessa lista, Flora Diegues, partiu super jovem, vítima de câncer no cérebro, aos 34 anos, em 2019. E foi uma comoção nacional. E aí, gostou de relembrar o vídeo? Que ator marcou sua vida, marcou sua história e deixou muita saudade? Todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. E não curte, segue a gente nas redes sociais. Bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.